Gente, eu estou aqui no bairro da Torre, na casa da Dona Maria da Luz, que é uma telespectadora, uma amiga nossa, conhece o nosso trabalho, acompanha os nossos trabalhos de solidariedade, e hoje ela convidou a gente para vir aqui buscar algumas doações de roupas, para que a gente possa doar para algumas pessoas carentes que tanto precisam de doações, não só de alimentos, mas também de calçados, de roupas, enfim. Dona Maria, muito obrigado. Você acompanha o nosso trabalho e sabe que isso aqui tem muita gente que precisa, né? Pois é, estou doando de coração, que eu sei que tem muita gente que precisa, mais do que eu, e se é de jogar fora, eu sou mais doar. Você acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente vai e conhece algumas pessoas, algumas instituições que precisam, e a gente vai doar para essas pessoas, né? Pois é, doar para eles de coração, que a minha filha me chamou e procurou se ela podia dar, e eu disse para ela que podia. Aí ela falou que ia chamar você para doar para vocês. Você já conhece o nosso trabalho? Conheço. O que você acha? Eu acho muito bom. A gente agradece, e essas roupas e calçados aqui, né, que estão muito bons, a gente vai doar para uma igreja parceira nossa, a gente já agradece você de antemão, tá bom? E também convido outras pessoas que têm algumas coisas em casa, e pode doar, porque existem muitas pessoas que estão precisando. Muito obrigado, Dona Maria. De nada. Doe você também, faça parte da nossa campanha, seja solidário. E você também pode doar roupas, calçados, alimentos, enfim, faça parte da nossa campanha e seja solidário.